Salve pessoal, me chamo Maurício, sou dono aqui do canal Clique Eletrônicos e neste vídeo eu quero falar acerca do cartão BS2. Eu sei que muitas pessoas fizeram esse cartão. Este cartão que eu estou na mão aqui não é o cartão nacional, mas sim o cartão internacional do BS2. Por que eu me interessei por este cartão? Eu faço compras no EBAI, não constantemente, mas de vez em quando eu faço compras lá. Então eu fiquei sabendo que este cartão aqui, ele possui 1.1% de IOF, sendo que os cartões normais são 6.8% de IOF. Então para eu fazer este cartão eu tive que me cadastrar pelo aplicativo do BS2, só que lá tinha a opção de conta internacional. Para você, anteriormente, para você entrar nesta conta ou fazer esta conta, você teria que depositar 300 dólares. Só que de uma hora para outra eles liberaram, eles colocaram como gratuitamente. Foi aí que eu me interessei, porque não ia colocar nada lá, então eu fiz só para teste. E eu acabei fazendo assim o cartão e recebi em poucos dias. Coloquei o dinheiro lá na conta, na conta corrente, depois eu fiz a transferência do real para o dólar e caiu na conta internacional. E ficou o dinheiro aqui no cartão para eu comprar onde eu quisesse. Eu fiz a primeira compra no EBAI e entrou normalmente, mas quando eu fiz a segunda compra, o EBAI já não estava mais aceitando o cartão BS2. Não somente comigo aconteceu isso. Você faz a primeira compra e de repente o EBAI que bloqueia, ou não sei se é o PayPal que bloqueia, eu sei que você não consegue mais pagar suas contas lá no EBAI. E em vários outros sites também, já ouvi comentários por alto, sites, no caso, americanos. Sites americanos que estão dando esse problema, porque você pode pagar com ele no AliExpress, na Banggood ou na Gaybest, só que não compensa você pagar suas compras pelos sites que eu citei agora. Não compensa porque esses sites já estão recebendo cartão nacional e até dividindo para seis vezes sem juros. Então, não compensa. Então, eu quero alertar vocês que vocês tomem cuidado em fazer esse cartão. Por quê? Porque você pode colocar uma boa quantidade de dinheiro aqui, e de repente você vai pegar esse dinheiro, você pode colocar dinheiro na sua conta, que é o real normal, depois você tem que fazer a transferência, que é a conversão do dólar. Então, você deve tomar bastante cuidado. Por quê? Porque você pode colocar uma quantidade de dinheiro aqui, e depois você não vai conseguir fazer compras lá no EBAI. Porque este cartão só é bom para fazer compras no EBAI, nos Estados Unidos, ou em outro site da Amazon, ou em outro site que receba ele. não são todos os sites que recebem este cartão. Você pode ter prejuízo em você fazer este cartão aqui internacional. Por quê? Porque, vamos dizer que você colocou lá R$ 1.800, que dá em torno hoje de R$ 340. Aí, de repente, você não consegue comprar pelo site do EBAI, que é o site que você... ou em outro site, lá dos Estados Unidos. Então, você vai fazer a conversão de novo para o real, você perde, no mínimo, você perde R$ 1,200 ou R$ 250, nessa conversão, novamente, do dólar para o real. Então, fica o alerta aí, pessoal. Não se luta com este cartão. Eu me iludi por causa do IOF, mas para mim não adiantou mais nada. Estou com o dinheiro aqui. Agora, vou ver aí o que é que eu faço se eu compro na Banggood, no AliExpress, para pelo menos não perder tanto dinheiro assim na conversão do dólar. Então, fica um alerta aí, pessoal. Pense muitas vezes, milhares de vezes, para você fazer, na hora que você for fazer, este cartão da BS2. Eu não recomendo que você faça este cartão, ok? Valeu, fui e até a próxima.